Pessoal, hoje eu vou fazer uma omelete bem rápida aqui, porque hoje eu tô só em casa, né? E eu vou resolver fazer uma omelete pra me almoçar, né? Aqui eu separei dois ovos, né? Separei aqui, ralei a mussarela, cortei cheiro verde, cebola. Agora eu vou começar a preparar isso aqui, né? Vou usar um pouquinho de páprica. Orégano. E creme de leite. Vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar isso aqui. Coloquei aqui os ovos, né? A cebolha, o cheiro verde. Agora eu vou jogar um pouquinho de páprica nesse aqui. Vou colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho de creme de leite. Agora eu vou colocar sal. Não vou colocar pimenta, porque eu não sou muito enxergada a pimenta do reino. Vou colocar sal. Pra começar um pouquinho da mussarela, né? E eu vou bater tudo isso aqui agora. Eu coloquei aqui um pouquinho de azeite e um pouquinho de margarina, né? Vou esquentar isso aqui agora e vou colocar a minha omelete dentro. Aqui eu já tô aquecendo, né? Agora eu vou jogar aqui. E aí, eu vou tampar um pouquinho isso aqui, né? E deixar só um lado. Depois eu vou virar o outro lado, né? Agora aqui, gente. Vou dar um jeitinho de virar ele, né? E já mostro pra vocês. Gente, eu esqueci meu omelete. Quase que queima, ó. Ah, mas isso aqui deve estar muito bom. Esse crocantezinho aí. Vou colocar agora queijo aqui, ó. Não tô importando, não. É eu mesmo que vou comer, né? Vou colocar queijo aí e vou dobrar ele, né? Aí, pessoal. Dobrei ele, ó. Com queijo dentro. Vou virar o outro lado agora. Virei o outro lado agora. Vou colocar a tampa aqui. Só pra dar uma derretidinha nesse queijo. E pronto. Aí, gente. Minha omelete ficou pronta, ó. Eu agora vou almoçar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maluco, né? Eu fiz de qualquer jeito hoje, gente. Porque eu tô com muita fome. Mas eu vou postar um dia uma receita de um omelete muito bom pra vocês, tá? Beijos! E aí, gente.